Sente-se. Eu tomei a iniciativa de chamá-lo aqui, porque sei que se dependesse de você, jamais me procuraria. Quer que lhe dê essa certeza? Eu sei como vou ser orgulhoso. Não se trata de orgulho? É orgulho, sim. Orgulho é bom, meu rapaz. Mas se exagerar atrapalha. Orgulho e teimosia. Compreendo que você é jovem, mas não se esqueça de que agora tem mulher e filho. Não acredito que o senhor tenha me trazido aqui para me dar conselhos. Não. Eu sei que você está com dificuldades para arranjar emprego. Já conversamos sobre isso. Eu fiquei preocupado. Mas eu dispenso a sua preocupação. Eu sei cuidar de mim. Será que sabe mesmo? Não se esqueça que nós pertencemos à mesma família. E que de um jeito ou de outro, os seus problemas acabariam por afetar a todos nós. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Emprego? É. Emprego. É uma proposta irrecusável para você. Você tem certeza que você não quer uma bebida? Não, Ana. Um cafezinho está ótimo para mim. Então, Babá, por favor, um cafezinho. Você continua mesmo, né Ana? Sempre preocupada com todo mundo. Vai, vai chocando um copo d'água. Agora, por favor. Tá bom. Eu trago. Mas é realmente inacreditável isso que está acontecendo com esse rapaz com o Luiz Fernando. Pois é. Se você pudesse me ajudar, né? Eu vou mexer meus pauzinhos. Eu queria que tudo isso ficasse só entre nós. Mas, Ana, claro. Sabe, eu nunca escondi nada do Barreto, não. Mas é que por causa do Luiz Fernando é uma situação muito constrangedora. Eu entendo. Eu tenho certeza que tem alguém por trás disso, Ana. Pode ser até alguém ligado à saída dele da marinha. Eu vou tentar descobrir. Eu acho que com os contatos que você tem, Varice, você podia ajudá-la a conseguir um emprego. Mas o mais importante agora é saber quem está tentando destruir esse rapaz. Você já comentou alguma coisa sobre isso com o Barreto? Claro. O próprio Barreto já propôs ajudá-lo. Mas você conhece o Luiz Fernando. É tão cabeça dura, não é? E eu só estou preocupada porque ele está casado com a minha irmã. Será que eu posso confiar em você, Varice? O que eu não faria por você? Olha aqui. O café e a água que vocês pediram. Brasília? Acho que é uma oportunidade única. O senhor me chamou aqui para me oferecer um emprego no meio do deserto? O futuro está em Brasília, meu rapaz. Não, não está nos meus planos viajar agora. Pense bem. Pense bem, Luiz Fernando. Oficial de gabinete do Ministério da Fazenda. Um ótimo ordenado. Automóvel. Apartamento. Prestígio social. Se existe alguma coisa que não está me preocupando atualmente, é prestígio social. Mas é muito importante. Pois eu penso diferente. Bem foi o que eu consegui para você. Não jogue fora essa chance. Pode ser uma solução para todos os seus problemas. Eu sei como solucionar os meus problemas, com licença. Se você ficar no rio, esta sua saída da marinha pode atrapalhar a sua vida. O que é que o senhor sabe sobre isso? Eu sei que você se indispou com muita gente. Sem falar nos problemas que envolveram o seu pai. Um dia eu ainda vou tirar isso de tudo a limpo. Muito bem. Qual é a sua resposta? Eu insisto que é um emprego muito conveniente para você. Conveniente para o senhor, mas não para mim. Não, eu não pretendo sair do rio agora. Com Deus, senhor.